Lindo Eu me sinto enfeitiçada Correndo perigo Seu olhar É simplesmente lindo Mas também não diz mais nada Yeah, menino bonito E então Quero olhar você Depois Ir embora Ah Sem dizer O porquê Eu sou Cigna Ah Basta olhar Pra você Lindo Lindo Eu me sinto enfeitiçada Yeah Correndo perigo Seu olhar É simplesmente lindo Lindo Mas também Não diz mais nada Yeah Menino bonito E então Quero olhar você Depois Depois Ir embora Ir embora Ah Sem dizer O porquê Eu sou Cigna Amém Ah Basta olhar Pra você Pra você Amém Amém.